Olá, galera! Espera, Iprimiani é uma canção que faz a gente refletir, é uma poesia que fala muito da imigração, né? Música autoral, música nossa, música pós-imigração, a gente pode chamar assim. Espero que tenham gostado de Iprimiani, porque a gente agora vai assistir o resumo do que foi a semana, certo? A realização do projeto Ragazzi Digital é do Ragazzi Dei Monte. Nós temos o apoio cultural, patrocínio cultural. Adega Cavaleri, Cavaleri Vinhos Finos, No Vale dos Vinhedos, Nutrire, de Garibaldi, Rações Monello. E o financiamento é do ProCultura, ProCultura RS, Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. A gente vai ficar com o clipe e a semana que vem a gente volta com uma música folclórica, Luva Fogarina. Certo? Tenham todos uma boa semana. Salute! Tchau, tchau! Música 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 Cercando a paz, levando as famílias, A gente dos primeiros anos. C'era tanto e tanto da fazer, A strada, a casa, a escola, A famílias, a vignela acesa, E piangendo o pensiero vola, Semenando esperanze, Cercando a paz, levando as famílias, A gente dos primeiros anos. Semenando esperanze, Cercando a paz, levando as famílias, A gente dos primeiros anos. Per spaurar la malinconia, Rivivere la memoria, Cantavam a paz, levando as famílias, A gente dos primeiros anos. Semenando esperanze, Cercando a paz, levando as famílias, La gente dos primeiros anos. A gente dos primeiros anos. A gente dos primeiros anos. A gente dos primeiros anos. Semenando esperanze, Semenando esperanze, Cercando a paz, levando as famílias, Semenando esperanze, Cercando a paz, levando as famílias, La gente dos primeiros anos. A 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 gente dos primeiros anos. Obrigado.